E aí pessoal, voltamos com mais uma gameplay do jogo A1, jogo do Bob Esponja aí, jogo lançamento aí, lançou segunda-feira aí, o jogo do Bob Esponja aí é o Tremor Cosmico, estamos aqui onde a gente parou no vídeo anterior, na caverna da minhó, vamos seguir aqui. Pra quem não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa o like e ativa o sininho pra não perder nenhuma missão do Bob Esponja. Subir aqui. Deixamos só uma geleia pra trás. Checking Point. Aqui em cima tem uns caminhãozinhos ali. Não podemos quebrar aqui. Mineiro. Esse aqui tem uns caminhãozinhos ali. Seja aí. omem lá. Eita, vamos recuperar o dente do véio. Vamos ver se a gente consegue pegar aquela geleia lá de cima, subir aqui, opa, pegue-se bem, oh, faltou uma geleia só, na última a gente Aqui eu vou usar esse macete, né? Calma Vamos descer aqui agora Temos um botão aqui Ele não funciona agora Ali a gente retorna lá pra cima Eita É bosta isso aqui? É É as cocôs do... Olha o dente do véio Eita Eita Opa Tem mais um lá do outro lado Tomamos dano ali ainda Subir aqui Pegar aquela coeta ali primeiro Tchau 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 Eita Tchau Vai ter mais um. Vai ter mais um ali embaixo ainda. Vamos ver se tem mais alguma coisa escondida aqui. Vai ter mais um ali ainda. Ah, não liberou não o negócio. Deve ter um ainda, né? Ah, está lá atrás. Liberamos a passagem. Não, aqui não sobe. Não, aqui não. Devolva o dente de uva, C. Vamos ter que subir lá no véio. Não, aqui não. 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 Mas ali embaixo a gente não deve ter mais nada, não. Só uma, véia. Subindo. Uma década depois. Certo, véio. Nasceu o caminho, tá. Temos umas caixinhas ali, ó. Tá. Vou pegar essas aqui primeiro. Tchau. 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 E aí 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 Eita Certo, entramos aqui no trem Vamos pegar nosso suco Toma Nossa, o serguejo vilão Esse serguejo é malandro, hein Passou a perna no Vogue Spawn 90% ainda Eita Eita Pegamos aqui Ai carambola Assertei, né? Olha o bicho lá rápido Que merda Pegar essas Geleia aqui debaixo Tá? Tá? se ele tá conseguindo passar aqui a nossa parecida da onde ela liberou um pouco da o que? nada disso tudo gira em torno de dinheiro Hum. Hum. Ainda bem, rapaz. Agora vá. Sei que vai fazer isso bem rápido. Agora que tem a habilidade de cargar. Ainda temos que resgatar muito com os amigos. Tá certo? Sobe aqui. Certo. Vamos viajar pelo mapa, o mapa permite que você viaje de volta a qualquer ponto de chegagem que tenha alcançado nos mundos dos desejos Ele pode ser acessado a qualquer momento a partir do menu de pausa Use o mapa para revisar os mundos, concluir missões secundárias e encontrar dobrões de ouro Ele também permite que você repita as lutas contra os chefões depois de ter concluído a história Certo, a gente consegue voltar no mapa para pegar algumas moedas, a gente deixa alguma moeda para trás Acho que eu vou deixar A gente desbloqueou ali, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no xerife Como é que não mostra mais? Como é que a gente consegue comprar essas roupinhas dele ali? Mas debaixo não dá para ver ainda E é isso aí, pessoal A gente conseguiu salvar o seu serguijo ali E a gente vai encerrar o vídeo por aqui Tamo junto, valeu Quem gostou, deixa aquele likezão E até a próxima Fui Fui E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí